O 2º Batalhão de Polícia Militar foi surpreendido pelo primeiro caso da Covid-19. Um policial apresentou o exame com resultado positivo à Junta Médica de Saúde do quartel na última terça-feira, dia 28 de abril. Imediatamente, o comando da corporação tomou todas as medidas, dentre elas o afastamento do policial de suas atividades e a testagem de todos os policiais que tiveram contato com o policial que testou positivo para a Covid-19 nos últimos oito dias, como explica o major Luiz Rodrigo. Um policial do batalhão que apresentou um teste positivo na nossa Junta Médica. De pronto, os oficiais médicos já designaram o afastamento do policial seguindo as orientações do Ministério da Saúde, dando a dispensa e afastando o policial das suas funções operacionais, designando para ele um repouso em residência durante o período que é orientado pelo Ministério da Saúde. Outra ação foi a desinfecção em todas as dependências do 2º Batalhão de Polícia Militar, realizada na última quarta-feira, dia 29 de abril, pelo Corpo de Bombeiros, visando a prevenção para evitar a propagação do vírus entre os policiais. Recebemos também uma equipe do Corpo de Bombeiros que fez também uma desinfecção completa externa das nossas áreas externas aqui do batalhão. Também com a finalidade essa de conter qualquer possibilidade de contágio da nossa tropa. Entendimento do comando, salvaguardar o bem-estar da tropa. Na medida em que nós estamos mantendo a nossa função constitucional de promover a segurança pública dentro da cidade de Caxias e dentro da área do batalhão. O uso obrigatório de equipamentos de proteção individual, como máscaras, além do uso do álcool em gel 70%, se tornou uma rotina entre os policiais, tanto dentro do batalhão quanto nas viaturas. Mesmo diante do desafio de enfrentar um inimigo invisível, a polícia militar continua com as suas atividades normalmente. A nossa tropa guerreira, compromissada com o serviço, tem mantido o nosso trabalho diário e de outurno de manutenção da ordem pública, de patrulhamento da cidade, apesar de estarmos diariamente expostos ao risco do contágio. E aí, em função desse risco, o comando tem buscado tomar todas essas medidas para salvaguardar a saúde e bem-estar da nossa tropa.